E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se aqui no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Quer ajudar um pouquinho mais? É só você ser membro aqui no canal com apenas R$1,99 por mês. É aquele cafezinho gostoso que você vai estar ajudando o canal, vai ter live exclusiva, sorteio, vídeos exclusivos, enfim, corre que vai ser muito top and top and top. E para falar em top, eu normalmente gosto de fazer listas do top 3, top 5, top 10, enfim. A gente está fazendo muito top 3 e esse top 3 é os melhores álbuns do Megadeth, na minha opinião. Eu sempre tenho que colocar isso, na minha opinião, a sua opinião, eu quero deixar aqui, você deixa aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários qual CD, qual álbum do Megadeth que você mais curte. Bom, resumindo a história, Metallica chutou o Megadeth, tá? Megadeth não, o Dave Mustaine, né? Não chutou o Megadeth, enfim. Enfim, chutou o Dave Mustaine e o Dave Mustaine falou assim, eu preciso fazer uma banda, eu preciso fazer uma banda melhor que esses caras aí, com mais peso, com mais isso. E ele conseguiu, inclusive eu prefiro mais Megadeth do que Metallica, mas não vamos entrar nesse assunto. O que que acontece? O Megadeth lançou vários e vários álbuns durante sua carreira e eu falo que é um pouco difícil fazer um top 3 da banda, ok? Eu vejo que é um pouco complicado de se fazer um top 3 da banda, até porque pra mim, os últimos álbuns do Megadeth é muito bom, tá? O último com o Kiko Loureiro Distopia é excelente, é excelente. Eu gosto muito do 13 também, eu gosto bastante. Aquele outro, qual que é? Eu tenho aqui separado, o 13 eu gosto muito, tá aqui pra vocês o 13. O Endgame, cara, eu gosto desse álbum, apesar que muitas pessoas não acham interessante, isso é aquilo, claro, que no meio do caminho ali o Megadeth tem alguns CDs que é meio estranho. E eu acho isso estranho, legal, por quê? Porque você não fica na mesma fórmula sempre, você não fica naquela situação, é assim, 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 assado, certo? Mas sem muita enrolação, pra mim, em terceiro lugar, um dos melhores álbuns do Megadeth, na minha opinião, é de 1986, eu tô falando do segundo álbum, o Peace Cells, tá aqui pra vocês. Cara, isso aqui é porrada do começo ao fim, esse álbum aqui é excelente, esse álbum aqui é maravilhoso e quando você coloca pra você ouvir, você fica com aquele som grudado no fone de ouvido ou no aparelho de som, aquele negócio fica torando o pau o tempo todo. Este álbum aqui, cara, é maravilhoso, tá, é maravilhoso, é o segundo álbum de 86, certo? Tá aqui pra vocês, o Dave Mustaine, jovem, 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 olha que menino bonitinho, gente, olha que menino bonito, tá aqui, certo? Em terceiro lugar, vou escolher uma música Devil's Island, tá, como uma música que eu mais curto deste álbum aqui, Devil's Island, pra vocês. Em segundo lugar, que eu acho que é um dos álbuns que eu ouvi, um dos mais que eu ouvi do Megadeth, até porque eu conheci este álbum através do Nightwish, certo? Que o Nightwish regravou uma música lá com o baixista cantando, isso e aquilo. Eu estou falando do Cold Out Extinction, tá aqui pra vocês, segundo lugar, na minha opinião, de melhores álbuns do Megadeth, que gravou a clássica, a mais aclamada, a música que toca em tudo que é lugar. Eu acho que ela deve ser a segunda ou a primeira música mais tocada no Megadeth. Deixa aqui nos comentários, você acha que é a primeira ou a segunda? Porque, em primeiro lugar, eu acho que vocês já sabem que álbum que é. E a música que eu estou falando é a Symphony of Destruction, tá aqui deste álbum também. Excelentíssimo, álbum maravilhoso do começo ao fim, ok? Symphony of Destruction, do álbum Cold Out Extinction, pra vocês aí. E em primeiríssimo lugar, o álbum que eu mais curto do Megadeth, inclusive tem o vinil, já mostrei aqui no canal. Eu estou falando do Rust in Peace, que eu acho que esse álbum aqui, ele colocou o Megadeth e mostrou pra o mundo que realmente o Megadeth veio pra ficar, né? Este álbum aqui, se eu não me engano, é o quarto álbum da carreira, de 1990. O Condal é depois desse álbum aqui, 92, 93, alguma coisa assim. E tem a Tornado of Souls, né? Que o pessoal fala do solo, dos riffs de guitarra, essas coisas. Que, inclusive, o que Cloreiro tocou é essa música e o câmera ficou... Ah, vou filmar o céu aqui enquanto o solo está acontecendo. Eu vou filmar o céu aqui porque o solo não é importante na música. Quem assistiu esse vídeo sabe muito bem o que eu estou falando. Tá aqui pra vocês o Rust in Peace, pra mim, o melhor álbum do Megadeth. Esse álbum que eu ouço sempre, cara, principalmente no vinil. Eu gosto de ouvir bastante ele no vinil, beleza? Qual é a sua opinião dos álbuns que você mais curte, que você acha o top 3 aí do Megadeth? Deixe aqui nos comentários, beleza? Inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos se puder ser membro aqui do canal também. Vou ser muito grato por isso, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.